E esse é mais um Vilganas muito especial. Gente, não precisa apresentar essa pessoa que tá do nosso lado. Todo mundo sabe que é o Fábio Chaves, que tá por trás do Vista-se. Bom, uma coisa que vocês não sabem, talvez, ou sabem, é que o Fábio é super louco por cerveja especial. Tá certo isso ou não? Tá certo. Tá certo. Certíssimo. E a gente quis trazer uma receita super rápida, não é nenhuma receita, é um drink, né? Não é um drink, na verdade, ela não é feita com bebida alcoólica, mas a gente vai fazer com bebida alcoólica. Você, em casa, pode fazer sem bebida alcoólica. É a famosa vaca preta, que é feita com refrigerante e sorvete. Mas aqui, no nosso caso, a gente vai usar cerveja, porque, meu, o Fábio, ele é um muito apreciador de cerveja, e aí não podia ser diferente, né? Eu não curto muito refrigerante também. Ah, é? Com menor assim. Então acertamos, acertamos. E a gente também fez umas coisas aqui do canal, né? A gente fez o nosso filé de pescada, que é o nosso vídeo mais famoso, e a gente também fez uma porção de dadinho de tapioca, que também tá aqui no canal. E o Fábio, ele vai atestar se realmente é tudo aquilo que a gente fala, que é sempre o melhor, que é muito bom. É, sempre. É. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Essa água é a melhor água que você pode experimentar. É a melhor água. É a versão vegana da água que você pode experimentar. É uma água com menos. Vamos ver, tá com a cara boa. Então hoje é uma opinião idônea de fora ali as duas, que o Felipe tá ali atrás também. A equipe do vice, assim, ele não quer aparecer. Ele tá tímido, gente. Tem medo de assédio na rua. Mas na hora de comer, eu sei que ele vai comparecer. É. A gente vai começar a fazer o nosso drink aqui pro Fábio. A gente vai colocar primeiro o sorvete. Meu, e esse sorvete aqui... Light, né? Tô percebendo que é uma coisa light. Super. Você que tá de regime, que tá precisando emagrecer, perder uns quilos, é isso aí. Tudo no Vilganas é light, né, gente? Como vocês sabem. Total. Bom, e a gente quis judiar do Fábio e a gente trouxe uma coisa pequenininha, né? Uma Maison Jar pra ele provar. Esse sorvete aqui já tem no canal. A gente vai colocar aqui pra abrir. Ou se você quiser, dá uma olhada na descrição do vídeo, tá? Que vai ter. A gente fez na versão de flocos. Mas o que você vai fazer? A única diferença é pegar e colocar um pouquinho de cacau em pó. Só que você coloca a gosto. E aí você vai ter um sorvete caseiro de chocolate. E aí você coloca algumas bolas, né? Vai depender do tipo de recipiente, o tamanho. E agora a gente vai entrar com a nossa cerveja preta. E aí, gente, procura por uma marca que seja vegana, tá? Lá no Vista, se você tem alguma questão disso, Fábio? De mostrar alguma coisa? Eu acho que é sim, mas é matéria antiga, assim. Tem que usar a busca lá. Mas tem um site também. Você já indicaram esse site, que é o barlivory.com? Não. É um site gringo que você pode pesquisar. Marcas de cerveja e tal. E tem até algumas nacionais que estão lá. Se é vegano ou não, eles colocam. É barlivory.com. A editora vai colocar aqui pra vocês. Ah, legal. Girando, inclusive. Ah, e tem aquela comunidade também, Ser Veganos, no Facebook. Ah, não conheço. Tem? Tem. Facebook, Ser Vegano. Ser Vegano. Segue lá, quem tiver dúvida de que marca usar. E aí a gente entra com mais algumas bolas. E a gente tá usando aqui sorvete de chocolate porque é uma cerveja do tipo stout. Ela harmoniza muito com chocolate. E aí, uma caldinha de chocolate, que não precisa dar uma incrementada. Light. Continua light. Essa calda de chocolate tem linhaça. Continua bem no meu cano, né? Tá escondido aí. Ah, vai. Vai, Fábio. Reprovado. Se não for bom... Ou com colher, se você quiser. Não sei como que você prefere. Se não for bom, vou falar, hein? Ufem os tambores, gente. Vou experimentar. Vamos lá, vamos lá. Fica bom? Bom pra caralho. Harmonizou? Uhum. Aê, ponto. Uma delícia, mas precisa ser mais light. Agora eu quero um com linhaça. Agora o próximo vai ser um pudim de chia alcoólica. Deixa eu ver se é bom. Eu gostaria disso. Essa menina. É bom, hein? Nossa. Podia ter nos pubs da menina. Putz. Vegano, né? Agora vem o Felipe. Vai, Felipe. Nossa, gente. Vai, Felipe. A equipe do Vista se vai provar agora pra dar uma segunda opinião. Ó, o Felipe não resistiu à cerveja, né? Isso quer dizer o quê, Felipe? Bom, Felipe. Que bom. Bom, né? Bom. Tá provado, né? Mas tem que pegar meio que uma colherinha depois pra sentir mais a junção das coisas. Agora vamos pra etapa dos... Vamos ver agora se é só a gente que fala que é bom. O Felipe e o Fábio vou experimentar. Vai. Vamos lá, Felipe. Começar aqui no dadinho de tapioca, hein? É, aí coloca a pequenainha de pimenta. Pode pegar. Vamos provar uma sem e uma com. Só. Eu também vou experimentar. Crocante. Adoro pimenta, tapioca. Caraca, fica crocante mesmo. Tapioca. Normalmente coisa de tapioca é chiclete, assim. A borola crostinha, né? É uma boa proxão pra comer, tomar com cervejana. Porra. E essa é mais light. Apesar de ser frita, tapioca... É, glúten free. Glúten free. Pode comer até cair. Dá pra ouvir, caroquinho? Não sei se você esteja ouvindo. Gostoso. Vamos ver se dá pra ouvir aqui, ó. Bom, vou fazer em casa. Eu não fiz a receita. Pra quem quiser, acessa aqui embaixo. A gente vai colocar os links das receitas que a gente tá servindo aqui hoje. Vai colocar no card também. Card também, isso. Embaixo vai escrever aqui, ó. Vai vir alguém na sua casa e entregar na sua mão. Essa hora é esperada. Vamos lá pro famoso e polêmico peixe. Nem trouxe a faca pra descortar. É o vídeo mais acessável do canal. Não tá de faca, não. Vai assim mesmo. Vai, pessoal. Deixa eu ver a textura disso aqui. É shimeji, né? Shimeji branco. Não tem peixe, certeza. Mas nem peixe tem. Nem peixe. Nem caldinho de peixe. Nem caldo de peixe, nada. Não. E tem aqui o molho tátero. E tem o molhinho tátero também. Pode enfiar lá o peixe lá dentro. Vai? Pode. Nossa, vocês que mandam aí hoje. Você não conhece. É bom? Eu já comi... E aí? Lembra ou não lembra? Eu já comi filé de peixe feito de glúten. De glúten. É. Tem filé de peixe vegano no mercado que é feito de glúten. Cara, esse aqui é leve. Tipo, o que é o glúten, né? Dá aquela... Fora que nessa não é nada light, né? Não é um pedaço. Não, é tudo de vocês. E o tártarozinho? O que vocês acharam? É isso. Eu achei sensacional, tá? A gente ama esse tártaro. Sensacional. Não é igual, parece que eles tártaro de boteco, assim? Faz muito tempo que eu não como, né? Mas é onde a gente lembra. Mulher. Meu, então os pratos do Vilganas aqui, ó. Aprovado pelo Fábio Chaves e pelo Felipe. Aqui, ó. Equipe Vista se curtindo muito. Brilhando muito. Aí a gente queria fazer uma pergunta pro Fábio e pro Felipe. Qual que seria o prato que vocês, assim, Nossa, esse prato é sonho de consumo que eu comia antes. Ninguém veganizou de um jeito, assim, perfeito. Eu quero que veganize isso. Pudim. É que pudim eu sei que já tô desenvolvendo. Mas tem que ser pudim dêntico, assim. Ah, salmão, crosta. Crosta, com pele, né? Com pele. Eu tô querendo enterrar, gente, aqui. Olha, uma coisa que eu comi uma vez só foi Maria Mole. Eu nem gostava tanto, assim, mas os que eu gostava mesmo eu já comia em versão vegana. Mas, assim, nesse nível, talvez vocês possam fazer outras coisas mesmo. É que vocês já fazem, né? Pizza e tudo mais. Isso aqui é uma Maria Mole idêntica ao original, pessoal. É, acho que é uma boa. É, eu gostei. Eu acho que é difícil, na verdade. Não é que é super gostoso e tal, mas eu acho que é difícil o suficiente pra vocês fazerem. Eu acho que é um desafio legal. É um desafio? E o Felipe? Vamos ver aí, Felipe. É que, assim, eu não sou 100% vegano, né? Eu sou bolacto ainda, porque eu ainda tava falando pra vocês um lance do queijo. Então, eu acho que, meu, pra mim, o prato, assim, é a pizza. Então, a pizza, tipo, assim, marguerita, perfeita. Com queijo bom, assim, é uma coisa que puxa. É, pra mim seria sempre pizza, gente. Então, ó, isso. Maria Mole e pizza. Tá bom, é? Pizza de Maria Mole. É, ponto, ponto. Não, Maria Mole de pizza. É, a gente adorou, adorou mesmo. Vocês são divertidíssimos. A presença de vocês foi excelente. Vou pagar. É. Pula lá no canal do Vista-se só pra entrevistas, que o nome é Entrevistas. Se você não conhece ainda, a gente vai colocar o link aqui embaixo. Vai escrever, tem um card. Tem um card também. Vou ouvir o card também. É, isso. Vai colocar o logo aqui, ó. E a gente se vê toda quinta. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau. Vamos lá, cara. Tchau. Tchau.